E as páginas de Baxa Serra Soares aqui para mais um momento nosso Bom de Bíblia. Se você não me conhece, Baxa Serra Soares, bacharel em teologia, professor de homilégica, que é a parte da teologia que trata de pregação. E esse é o nosso canal Ibeck, Instituto Bíblia e Ensinamento Cristão, que prepara hoje o pregador de amanhã. E agora a gente vai ativar o teu conhecimento aí. Eu tenho um presente para você. Fica até o final, responde tudo, porque se você acertar, move em diante, eu tenho um presente para você. Mas para você não perder nada do nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, clicar em todas para você não perder nada, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Bíblia e nos ajude. Meu único pedido para você, você que quer esse polegarzinho para ajudar o nosso canal a aparecer para mais pessoas. E aí está o meu presente para você. Se você acertar nove das dez questões aqui, eu vou te dar uma Bíblia digital e estudo. Pastor, mas como é que o senhor vai saber se eu não estou mentindo, querido? Isso aqui é coisa de crente, é canal do servo de Deus, e eu sei que você não vai mentir. Então, daqui a pouco, vai ser liberado para você o seu presente, se você acertar pelo menos nove. Então vamos lá? Então vamos começar o nosso Bão de Bíblia. Oi, meu Deus, e agora, hein? Vamos lá. Nome da virgem dada a Davi na sua velhice. Nome da virgem dada a Davi na sua velhice. Bitínia. Ainoã. Abizag. Eusofar. Nome dado a virgem dada a Davi. Ou melhor, nome da virgem que foi dada a Davi na sua velhice. A resposta certa é... Abizag. É isso aí. Abizag é a resposta correta. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam Abizag, Tsunamita, e a trouxeram ao rei. Essa é a resposta certa. Vamos lá? Segundo lugar. Opa! Natan foi o profeta que ungiu a Davi, traiu a Davi, liberou os pães asmos para Davi ou revelou os planos de Adonias. Natan foi que ungiu a Davi, traiu a Davi, liberou os pães asmos para Davi ou revelou os planos de Adonias. E a resposta certa é... 4. Natan foi quem revelou os planos de Adonias, 1 Reis 1, 24. E Natan lhe perguntou. Ó rei, meu senhor, por acaso declarastes que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Aquela trama de Adonias que Natan, junto com Betseba, ajuda a desfazer. E aí, Mectosa, tá acertando? Tá indo bem? Vamos lá. Terceira pergunta, essa é fácil demais. Essa você vai acertar. Nome do gigante que quase matou Davi? Mesotênis? Golias? Zofar ou Isbibenob? Nome do gigante que quase matou Golias foi quem? 1, 2, 3 ou 4? E a resposta certa é... Número 4. Isbibenob? 2 Samuel 21, 16. Isbenob desceu de Rafa, prometeu matar Davi. É aquele gigante da espada nova que quase matou Davi, se não fosse Abissai, filho de Zerui. Lembrando a você, dia 16 começamos o meu curso, meu seminário Bado para pregadores, com o meu acompanhamento. Eu vou te acompanhar durante 3 meses. 5 motivos para você fazer esse curso com a gente. Primeiro, investimento no cartão de crédito, menos de R$1,00 por dia. Segundo, eu vou te acompanhar durante os 3 meses, você não vai estudar sozinho. Terceiro, você já vai ter resultado com pelo menos 21 dias de curso. Na terceira semana de curso, você já vai ter resultado. Quarto, você vai desenvolver mensagem para todos os tipos de culto. E último lugar, inscrito nesse seminário, você vai ter acesso à Biblioteca do Pregador, com mais de 800 livros digitais. Link na descrição ou no nosso WhatsApp, 97401-3287. Vamos lá, quarto lugar. Quem atirou pedra em Davi? Simei, os valentes de Davi, os homens de Zigraque ou Joabe? Quem atirou pedra em Davi? E a resposta certa é? É isso mesmo, Simei. Não sabia? Então vamos lá. Segundo Samuel 16, versículos 5 e 6, Simei vai amaldiçoando a Davi e tacando pedra nele quando é expulso de Jerusalém, quando Abissalão toma o seu trono. Resposta certa? Simei. Quinto, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Muito fácil. Essa está escrita onde? 1 Samuel 17, 15. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 35. Ou 1 Samuel 17, 25. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está escrito onde? E a resposta certa é? 1 Samuel 17, 45. E disse Davi ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lanças, com dardos e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, está acertando? Tem que acertar 9, hein? Vamos lá. Sexto, refúgio de Davi para se esconder de Saúl, Betel, tire-se Dom, Adulão ou Ribeiro de Bessor. Refúgio de Davi para se esconder de Saúl. Betel, tire-se Dom, Adulão ou Ribeiro de Bessor. E a resposta certa é? Adulão. Essa eu sei que você acertou. 1 Samuel 22, versículo 1. E Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Sétimo. Quem foram... Essa eu quero ver. Quem foram os primeiros a se unirem a Davi em Adulão? Os valentes de Davi, sua família, os quatrocentos homens, aqueles, né? E quarto, os sacerdotes. Quem foram os primeiros a se unirem a Davi em Adulão? E a resposta certa é? É? Sua família. É isso mesmo. Quer começar um exército? Comece pela sua família. 1 Samuel 22, versículo 1. Então, Davi fugiu para a cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família de seu pai souberam disso e foram até lá para encontrar com ele. Então, Davi começou o seu grande exército com a sua família. Oitavo lugar. Quantos homens não aguentaram passar o Ribeiro de Bessor junto com Davi? Percebeu que esse bom de Bíblia é só sobre Davi, hein? Quantos homens? Duzentos homens? Dois mil homens? Quatrocentos homens? Ou duzentos e cinquenta homens? Quantos homens não aguentaram passar o Ribeiro de Bessor junto com Davi? E a resposta certa é? Duzentos homens. Primeiro Samuel 30, versículo 10. Pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o Ribeiro. Então, resposta certa. Duzentos homens. Dona resposta. Como é que está aí? Tem que acertar de novo em diante, hein? Quem desceu? Quem desceu Davi por uma janela para ajudá-lo a fugir de Saúl? Mikau, Abissai, Joabe ou Zeruiah? Quem desceu Davi por uma janela para ajudá-lo a fugir de Saúl? Mikau, Abissai, Joabe ou Zeruiah? E a resposta certa é Mikau. Fácil, né? Primeiro Samuel 12. Então Mikau fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Última pergunta para você ganhar sua Bíblia de Estudo aqui comigo. Nome do homem que livrou Davi da mão de Isbi Benobi? Essa é você. Nome do homem que livrou Davi da mão de Isbi Benobi? Número 1, Dodô. Número 2, Abissai. Número 3, Terá. Ou número 4, Zefelete. Nome do homem que livrou Davi da mão de Isbi Benobi? Quando ele estava quase morrendo. Quando o gigante da espada nova ia matá-lo, a resposta certa é? Ganhar sua Bíblia? Abissai. Versículo, capítulo 21, segundo Samuel 17, mas Abissai. Filho de Zeruiah foi em seu conde Davi e matou o Filisteu. Que maravilha. Pastor, como é que eu faço para ganhar meu brinde? Muito fácil. Primeiro, vou aliviar para você. ter acertado um 8, pelo menos de 10. Aí você vai clicar aqui embaixo no link. Vai estar escrito assim, ó. Eu acertei 9. Vai estar escrito assim, ó. Acertou 9? Clique aqui. Você vai clicar, vai estar em contato com a gente e vai dizer para mim quantas você acertou. E pronto. Eu vou mandar via WhatsApp para você o seu brinde. Não estou preocupado. Sei que você não vai mentir. Agora faz o seguinte. Deixa para mim aqui nas descrições, por favor. Deixa nas descrições para mim. Quanto você acertou, qual foi a mais fácil, qual foi a mais difícil e qual outro personagem você quer o nosso próximo bom de Bíblia. Ok? Então, aguardo você no nosso próximo bom de Bíblia. E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz. Deus abençoe.